Música Pela terceira vez, a fome volta ao centro das reflexões da campanha da fraternidade. A primeira foi em 1975 com o tema Fraternidade é repartir e o lema Repartir o Pão. Vivenciada no ano eucarístico que precedeu o Congresso Eucarístico Nacional de Manaus, que desejava intensificar a vivência da Eucaristia em nosso povo. A segunda foi em 1985, outro ano eucarístico, em preparação para o Congresso Eucarístico de Aparecida com o lema Pão para quem tem fome. Neste ano de 2023, logo depois do 18º Congresso Eucarístico Nacional, realizado em Recife, sobre o tema Pão em todas as mesas, a Igreja do Brasil novamente focaliza o flagelo da fome, com um lema que é uma ordem de Jesus a seus discípulos, daem-lhes vós mesmos de comer. Um mandato para não ficar alheio à necessidade do próximo. Vale lembrar também que a fome também foi objeto de reflexão da CNBB em sua 40ª Assembleia Geral em 2002, quando, ao celebrar o jubileu da conferência, publicou o documento intitulado Alimento, Dom de Deus, Direito de Todos, lançando um mutirão nacional de superação da miséria e da fome. Os tempos e as realidades mudam e é preciso outra vez olhar para o Evangelho de Jesus Cristo para enfrentar este desafio que permanece gritante em nossa sociedade, a fome. Pai de bondade, ao ver a multidão faminta, vosso Filho encheu-se de compaixão, abençoou, repartiu cinco pães e dois peixes e nos ensinou, dai-lhes vós mesmos de comer. Pai de bondade, confiantes na ação do Espírito Santo, os pedidos, inspirai-nos o sonho de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz. Ajudai-nos a promover uma sociedade mais solidária, sem fome, pobreza, violência e guerra. Livrai-nos do pecado da indiferença com a vida. Que Maria, nossa Mãe, interceda por nós para acolhermos Jesus Cristo em cada pessoa, sobretudo nos abandonados, esquecidos e famintos. Amém. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.